Energia Positiva Quando Deus criou o mundo, fez de forma genial Seu projeto foi profundo, pois já pensava em criar Natal Segue o reggae Rastafili Dá-lhe, dá-lhe, Cidade do Sul! Eu sou da Cidade do Sol, Nordeste Brasileiro Tomando um mar de cana Curtindo o pôr do sol nas lunas À noite um porrozinho preto serra pra animar Tradição nordestina, cultura portuguai Redinha planta negra, tanto faz, eu tô em casa Sempre curtindo reggae, surf e camarão na praça Milhões de estrelas a brilhar Contemplando a lua cheia Na beira da praia de fim do mar Ouvindo o canto da sereia Emanjá, sereia do mar Emanjá, rodói a rainha Emanjá, emanjá Sereia do mar Emanjá, sereia do mar E o brilho do mar Reflete a luz dos olhos teus E eu, eu quero ficar Pra nunca mais dizer adeus É, eu lavo minha alma por amor a você Por amor a você E faço com orgulho Com orgulho tudo isso por quê? Quem for da valência, por favor, cante disso! A noite o forrozinho pede serra pra mimar Tradução nordestina, cultura potivar Redinha ponta negra, tanto faz, eu tô em casa Sempre curtindo reggae, selfie, camarão na brasa! Hey, hey! Hey, hey! E essa aí é a Massa Reguera E essa aí é a Massa Reguera